Olá pessoal, professor Paulo Vicente, estou de volta e agora para a gente começar a discutir os principais conceitos envolvendo o movimento retilíneo uniforme e a partir daí você começar então a ficar apto a utilizar as equações e resolver os problemas. Para começar, vou pedir a você que abra o site FET Simulações em Física. Eu chamo FET, PHET Simulações. Ao entrar nesse site você vai clicar em Movimento e logo em seguida você vai procurar pelo aplicativo Forças e Movimento Noções Básicas. Este é um aplicativo em HTML5, é gratuito e você pode usar no computador ou no celular. Com esse aplicativo vai ficar muito claro para você o que é um movimento retilíneo e uniforme e o que não é, o que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos clicar aqui em Movimento, deixa eu sair da frente de vocês aqui e ficar reduzido aqui no canto da tela. Observe então que eu tenho aqui um robôzinho, uma caixa e posso pedir para colocar valores, massa e velocidade. Vou pedir valores, massa e velocidade, todas as informações. A partir daqui eu posso então aplicar uma força a essa caixa e verificar o que acontece. Vamos começar aplicando uma força de 50 N. Observe então que enquanto eu estou aplicando a força de 50 N, a velocidade está aumentando. Vou então deixar de aplicar a força. Olha o que acontece. Parei de aplicar a força e a velocidade aqui em cima no ponteiro, ela continua constante. Enquanto eu aplico a força, está havendo um movimento. Quando eu deixo de aplicar a força, o movimento continua. Observe que ele não para, ele continua. Continua por quê? Porque nesse caso, nessa simulação, não há atrito. Não há nenhuma força contrária ao movimento fazendo este corpo parar. Caso eu aplique uma força no sentido contrário, por menor que seja essa força, essa força vai começar então a reduzir a velocidade do corpo. Ora, como é que daqui a gente deduz o que é um movimento retilíneo e uniforme? Vamos ver a simulação e vamos de novo. 50 N e 50 N está fazendo o quê? Variando a velocidade. Enquanto a velocidade estiver variando, este movimento é retilíneo, uniformemente variado. A partir do momento que eu deixo de aplicar essa força, a velocidade está constante. Observe que o valor da velocidade não muda e o movimento continua. Quando a velocidade não muda o seu valor e continua numa linha reta, portanto, sem mudar a sua direção e sem mudar o seu sentido, nós dizemos que o movimento é retilíneo e uniforme, porque a velocidade não está mudando o seu valor, nem sua direção e nem o seu sentido. Está claro isso? Se está claro isso, o link para essa simulação você vai encontrar também aqui na descrição do vídeo. Pega papel e caneta e vamos anotar essas informações. Nós dizemos que o movimento é retilíneo e uniforme quando? Quando a velocidade é constante. Mas a velocidade é uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. Portanto, não pode variar nenhum dos três. Nem o valor, nem a direção, nem o sentido. Como assim, professor? Exemplo. Um movimento circular pode ter o mesmo valor de velocidade, mas por ser um movimento circular, a direção está mudando. Se a direção muda, eu não posso dizer que é um movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Ora, para a velocidade ser constante, é necessário que a aceleração seja igual a zero. Se a aceleração for igual a zero, não haverá variação da velocidade. Então, aceleração zero ou aceleração nula. E como quem provoca a aceleração é a força resultante, a gente conclui também que a força resultante deve ser zero. Então, o problema que disser para você explicitamente que a velocidade é constante, que a aceleração é zero ou que a força resultante é igual a zero, são problemas que você pode afirmar. É um movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Tranquilo? Está claro na definição? Agora, vamos então para um exemplo. Se a definição ficou clara, vamos para um exemplo. Vamos imaginar que nós temos um automóvel. Esse automóvel está trafegando em uma rodovia e, num dado instante, ele vai passar pelo quilômetro 20. Quilômetro 20 vai passar o automóvel aqui que eu vou pintar de azul. Esse automóvel, então, vai estar com uma determinada velocidade se deslocando, então, no sentido progressivo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, depois de uma hora, esse automóvel em azul vai passar por uma outra placa. E essa outra placa, depois de uma hora, vamos supor que seja o quilômetro 80. Beleza? Daqui para aqui, você já observa que houve um aumento de 60 quilômetros passado um tempo de uma hora. E vamos supor que essa regularidade seja mantida. Ou seja, a cada hora, ele percorra 60 quilômetros. Daí você conclui. Então, a próxima placa deve ser a placa 80 mais 60. Então, 140. Eu posso pegar esse movimento que está aqui representado através de um esquema e traduzi-lo através de uma tabela. Então, vamos aqui escrever a tabela para esse carro daqui. A tabela que eu vou chamar de tabela 1. Então, preenchendo a tabela 1, eu vou preencher os valores que esse automóvel deve ter caso ele mantenha a sua velocidade. Para cada instante, tempo em horas, eu vou ter uma posição medida em quilômetros. E aqui eu vou representar a posição pela letra S. De S de espaço, ou S de space, lá no inglês. Então, vamos supor que tem o instante T igual a zero, no instante T igual a 1, no instante T igual a 2, no instante T igual a 3, e no instante T igual a 4. Ok? Eu poderia também ir até os 5, 6, quantos eu quisesse. Mas vou parar no 4. Ora, no instante T igual a 0, eu liguei o cronômetro. Onde eu liguei o cronômetro, a minha posição inicial. E essa posição inicial é igual a 20. Passou 1 hora, 20 mais 60, 80. Passou mais 1 hora, 80 mais 60, 140. Passou mais 1 hora, mais 60, 200. Passou mais 1 hora, 260. Você observa, então, que o móvel está aumentando espaços iguais em tempos iguais. Sempre que isso acontece, aumenta espaços iguais em tempos iguais, a gente diz que é também um movimento uniforme. Então, o movimento uniforme é aquele que percorre espaços iguais em tempos iguais. Beleza? Essa é uma outra maneira de definir o movimento uniforme, indicando que essa velocidade aqui é uma velocidade de 60 km por hora. 60 km a cada hora. Ok? Vamos supor agora que nós temos um outro automóvel. Esse automóvel está se deslocando na mesma rodovia, só que ele está se deslocando no sentido oposto. Então, está um indo em direção ao outro. Vamos supor que esse automóvel tem uma velocidade, que nós vamos supor constante, igual a 80 km por hora. E, num dado instante, ele vai passar por uma placa e essa placa vai indicar quilômetro 320. O quilômetro 320, então, é a posição inicial para este outro automóvel. Ora, como ele está se deslocando no sentido contrário, a cada instante a sua posição vai diminuir. E vai diminuir 80 km a cada hora. Daí você conclui qual deve ser o valor da placa que ele vai passar depois de uma hora. Vai ser 320 menos 80. Ou seja, a próxima placa vai ser o quilômetro 240. Vamos, então, fazer uma tabela, que eu vou chamar de tabela 2, para os valores que este segundo automóvel vai passar. Isso vai ser muito importante para a gente entender os conceitos e para você conseguir resolver todas as questões. Tempo em horas, posição, medido em quilômetros. Eu também quero no tempo zero qual é a posição, no tempo um qual é a posição, tempo dois, tempo três e tempo quatro. Beleza? Num instante T igual a zero é quando você liga o cronômetro. Portanto, a posição é o quilômetro 320. Passou uma hora, vai diminuir em 80 km. Então, o próximo vai ser 240. Passou mais uma hora, vai diminuir de novo 80 km. Então, vai ser a posição 160. Passou mais uma hora, vai diminuir mais 80. Passou mais uma, vai diminuir mais 80. Você observa, então, que a cada instante a posição está diminuindo uma certa quantidade. E esta quantidade é sempre menos 80, que corresponde à velocidade do automóvel. Então, a posição está diminuindo de 80 em 80. Este movimento também é um movimento retilíneo e uniforme, está em uma linha reta com velocidade constante, percorrendo espaços iguais em tempos iguais. Só que, neste caso, a posição está diminuindo. Sempre que um movimento tiver a posição aumentando, nós vamos dizer que este movimento é um movimento progressivo. Então, progressivo, a posição está aumentando com o tempo. Sempre que um movimento tiver a sua posição diminuindo, nós vamos dizer que o movimento é um movimento retrógrado. O movimento retrógrado é aquele que está retroagindo, está voltando em relação à nossa origem. E é claro que, neste caso, a gente pode ter a situação de que os dois vão se encontrar. Problemas de encontro são clássicos no assunto movimento retilíneo e uniforme. Eu vou perguntar em que posição e em que instante eles vão se encontrar. Então, anota aí. Movimento progressivo sempre que a posição aumenta com o tempo. O movimento é retrógrado sempre que a posição diminui com o tempo. E sempre que a velocidade for constante, eu vou dizer que o movimento é retilíneo. Então, eu posso ter um movimento retilíneo progressivo e posso ter um movimento retilíneo retrógrado. Beleza? Se isso está muito claro para você, próxima etapa. Vamos pegar esses dois movimentos, vamos representar no referencial cartesiano e vamos entender como o gráfico se comporta. Depois de montar o gráfico, vamos, então, montar a função horária. Ou seja, encontrar qual é a equação que descreve esse movimento que está no desenho e encontrar qual é a equação que descreve essa tabela e que descreve o gráfico. Se isso fica claro para você, as questões vão sair muito, muito, muito fácil. Beleza? Então, nesse vídeo eu fico por aqui. e no próximo eu volto para pegar esses valores e colocar na tabela. Aproveita, baixa a lista de exercícios que está aqui na descrição do vídeo, acessa a nossa playlist e no próximo vídeo vamos aprender a construir, interpretar o gráfico, além de encontrar a equação de movimento. Deixa seu like, comenta no vídeo, manda para os seus amigos. Um grande abraço. Eu volto daqui a pouco. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti